Olha, Augusto e todos que acompanham a Rota da Notícia, nos deparamos hoje com o buzinaço da AGES. Estamos aqui com um aluno de Direito, né, da Escola da AGES. Explica pra gente qual o motivo desse buzinaço da manifestação de vocês. A nossa manifestação é porque a AGES, ela alterou a nossa grade curricular em meio do curso. Nós estamos no quarto semestre do curso de Direito, que é o meu caso. Nós temos outros colegas de outros cursos, enfermagem. Então, a gente está na AGES há quatro semestres. E agora a gente foi surpreendido com uma mudança da grade curricular, onde a AGES, ela diminui a carga horária, sem nenhuma contrapartida, sem ouvir os alunos, algo arbitrário e que vai trazer um prejuízo a todos nós como estudantes e, acima de tudo, como consumidores. Então, o nosso buzinaço de hoje à noite é reivindicando que a faculdade, ela deixe pra aplicar essa grade curricular nos iniciantes, nos alunos que estão entrando na faculdade, no primeiro semestre agora, nesse 2020.2, ao invés de aplicar uma grade extremamente que vai nos prejudicar em pleno quarto semestre, que é o nosso caso do curso de Direito. Então, a faculdade, ela tem dado algumas informações vazias e que não tem nenhum fundamento. E qualquer pessoa que lê a grade curricular que nós tínhamos e a que querem implantar agora ao toque de caixa, é percebível que a gente está tendo um prejuízo grandioso. Então, a faculdade tem dito, ah, mas os alunos vão ter acesso a plataformas que são importantes. Mas isso não foi o que foi contratado quando a gente escolheu a AGE para ser a nossa instituição. Ainda continuando com o buzinaço, em relação sobre a manifestação com a AGE, Amanda, estudante de administração, fala um pouco sobre esse buzinaço. Então, eu sou estudante de administração, estou indo para o sétimo semestre. Então, a gente está aí na beira de se formar, né? A minha turma se forma no semestre 2021.1 e a gente foi recebido em julho com várias informações de mudanças. A gente não entendia inicialmente o que é que isso impacta o nosso curso, porque as informações, elas vinham sempre de forma, assim, muito retalhadas, né? Então, eles não davam a informação da forma correta, da forma unânime. A gente não entendia exatamente quais seriam as mudanças. E aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que teria uma mudança na matriz curricular, Então, toda a faculdade utiliza disciplinas e dentro dessas emendas tem o conteúdo programático. E a Anima começou a implantar em várias universidades, inclusive na AGE, um modelo de matriz curricular, chamada UC, é outro modelo de matriz curricular. Inicialmente, a gente vai ter um impacto no meu curso de administração de quase de menos mil horas-aula. E aí, implementam outras horas que não são relativamente de horas-aula, né? Não é conteúdo programático, são outras atividades extracurriculares. Eles estão utilizando a informação de que eles estão dentro da lei do MEC, no entanto, eles estão diminuindo essa matriz curricular. Então, eles estão usando o mínimo de horas que é aceito pelo MEC. Todos os cursos daqui de Jacobina vão ter uma diminuição muito grande da carga horária. Então, a gente entende, principalmente a gente que já está indo para o sétimo semestre, a gente entende que a gente vai ter um regresso muito grande aí, né? Muito obrigado, Amanda. Boa sorte para vocês aí, Dargis. Com imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. A Rota da Notícia.